No episódio de hoje, nós vamos promover os nossos zumbis. Mais um comandante das antigas, meus amigos. Em uma combinação de cores que eu curto muito, o Sultai. A Sidizy vai milar seu deck e colocar zumbis no campo de batalha toda vez que uma criatura acertar a cova. Mais do que isso, essa comandante é perfeita com as novas mecânicas de Ixalan de Descend. Segura aí que nós vamos explicar pra você. Enchemos esse deck com cartas que se aproveitam da quantidade de cartas no cemitério e ainda com várias opções de reanimar. O mais bacana é que aqui você pode contar com uma horda de criaturas rapidamente na mesa, enquanto vai enrolando seus oponentes pra levar o golpe final com criaturas como o Vorinclax, Voice of Hunger e o temido Craterhoof, Behemoth. Vai ter zumbi 10-10? Sim, senhor! Vejam o vídeo até o final. Tem umas matches bem bacanas explorando as estratégias diferentes do deck e também ganhando de formas diferentes. Bora nessa, galera! Já pras matches! Bora, galera! Começando aqui contra um Baral e Karizev, galera. Acho que é a primeira vez que eu pego esses comandantes aqui no Arena, no Versus, pelo menos. Eu não lembro de quando que eu peguei um Baral e um Karizev. Comandantes novos aí, bastante potencial. Saíram muitos comandantes, né, galera? Eu acho que o pessoal ainda não conseguiu explorar muito bem aí os efeitos, né, os potenciais. Hello! 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 Eu gosto muito de explorar esses efeitos aí dos novos comandantes, né, galera? Mas a taxa aí de comandantes que tem vindo realmente tem sido muito grande. Eu não tô conseguindo acompanhar assim. E olha que eu vejo bastante. Vou dar uma milada aqui, né, com o nosso Prawler. Já pra começar aqui, pegar mais um terreninho, né? Sempre é bom, né, galera? Comprar carta e o Lend na mão. Vamos aqui pra floresta e... Go for the truth, Infernal Rasp. É, eu vou dar um Go for the truth, porque eu não sei qual é a estratégia aqui do deck dele, né? E muito possivelmente, se ele botou o comandante agora... É, eu não quero que ele countere, nem ter Hatskruf aqui pra ele, né? Ele vai eliminar logo o portão do Jair aqui, né? Ah, milhares de anos e eles nunca conheciam o Optimus. Eu lhe ensinou tudo o que eles sabem. Opa! Opa! Bem, você não é precoce? Ah, a experiência vai lhe dar bem. Então, deve ser um deck meio Spellslinger aqui, né? Porque tem criatura com destreza, tem o Smoldering Egg que vai colocar marcador, né? Olha que legal aqui o Descend nesse deck, né, galera? A gente tem cartas aqui como o Whale of Forgotten e o Chupacabra Eco, né? Que sinergizam muito com a Cidize, né? Vamos usar aqui o Skinny. Vamos botar a Tartaruguinha. Essa Tartaruga é muito boa, né, galera? De repente a gente podia até deixar ela aí perto da mão, né? Eu preciso de uma Land, galera. Meu objetivo é alcançar esse Craterhook aqui na minha mão. Então, quanto mais Land eu tiver, melhor, né? Enquanto isso, eu vou botando os Zumbis aqui em jogo. Vou dar o Whale of Forgotten aqui. Mirando aqui a Jaia dele para voltar para a mão e fazendo ele descartar o Macaco também. Tacar aqui, como se diz, né? Ou a Cidize. Milatres. Possivelmente vamos criar mais um Zumbi. Resolveu tumultuar a nossa vida, né? Deu ali um Plague of Fire. Realmente, assim, era uma jogada que a gente podia ter previsto, né? Porque ele deve ter muita Spell aqui no deck dele. Realmente foi bem esperto aqui no nosso oponente. E aí, infelizmente, a gente não conseguiu aqui o nosso Zumbi, né? Ainda ficamos bem no prejuízo aqui nessa jogada. Bom, temos ali um Vorenklax no cemitério. Espero que tenha uma nóis que a gente nem reanimeu de tudo. Faltando tudo com o fogo burns todas as suas cemitério. A sabedoria me enxerga o coração. O suponente aqui vai exilar. Vai escolher uma pra jogar. Atacou aqui com os bichinhos dele, né? Ele não tem mana, né? Então, troca tranquilamente por um Zumbi. Já sabendo aqui que esse deck dele tem essas ameaças, né? Eu tenho aqui já suficiente pra botar o The Ancient One, galera. E ele ficar uma 8x8 online, né? Mas eu também tenho essa Stitcher aqui que eu posso botar o Vorenklax no cemitério, tá? Eu vou fazer essa jogada. Apesar de achar que ele pode facilmente remover aqui a Stitcher, né? De repente, um Lightning Strike nela. Mas temos que arriscar, né? A gente não tem nada que é muito significativo na mesa dele. Eu estrivo por elegância e falo no meu trabalho. E as outras jogadas aqui são um pouco sub-ótimas, né? O Rain aqui, no caso. Não vai fazer muita coisa, né? Melhor com o Cidize. Na mesa. É, nosso oponente tá arrepiando aqui nas Spells. Bom, passou o turno. Aqui a gente já tá começando a ficar bem, galera. Falta um mana aqui pro nosso Super Remorph. E ele deixou a gente voltar do Vorenklax, do cemitério. São as cartas mais fortes desse deck, galera. Realmente, é o... O Vermorph. O Vorenklax. Vai duplicar nossos manos. Vamos pensar um pouco aqui. Vamos ver se essa fada... Acho que essa fada, não sei se ela... Vai... Perturbar muito nossos planos. Não. Vou atacar aqui com a Ancient One. Nossa, a Jai aqui não é bem-vinda. Ele bloqueia com a fada aqui. Enfim, eu ia remover a fada, né? Ele não quer perder de jeito nenhum aquele Smuldering Egg ali. Deu pra perceber isso, né? E eu vou passar o turno porque... Enfim, eu vou deixar ele converter esse Egg e, de repente, remover ele transformado. Até pra fazer ele ir numa direção aqui... De estratégia um pouco diferente, eu frustrar ele. É, e aqui eu vou prender esses manos dele, né? Ele colocou aqui um Seed Shark, uma jogada perigosa. Mais dois manos presos aqui dele também. É, agora... Enfim, é... Talvez ele já esteja aqui um pouco mais esperto. Foi bom eu ter esperado aqui pra remover, que eu dei o Grasp no... No Chrome Seed, né? Tem aqui o Behemoth, mas... Eu acho que não vai ser muito eficiente ainda se eu baixar esse Behemoth agora, né? Pensando aqui... Vou botar o Ushu pra Cabra Epo. Aí eu removo aqui os Muldering Egg. Eu acho que eu vou baixar sim. Vou botar aqui o Behemoth, ó. Que eu já tenho poder suficiente na mesa pra... Pro game. Bom jogo aí, galera. Vamos pro nosso próximo. Contra um Horror Pac-Patic. Pac-Patic. Fala aí como é que a pronúncia é certa aí no comentário, galera. Vamos que vamos. Nunca joguei também contra o Horror Pac-Patic. E aqui essa mão veio bem legal, galera. Porque veio um Souls of the Lost. Essa carta também é muito forte nesse deck. É um drop baixo, né? Curto. E a gente vai usar esse drop aí muito em breve. Vamos jogar aqui bastante carta pro cemitério. Vou deixar essa land aqui em cima. Eu tô precisando de terreno. Eu quero alcançar esse Samandade aqui. Vamos deixar tudo bem planejadinho aqui, né? Primeiro eu vou botar aqui o Springleaf Drum. Vou descartar uma carta. Vou descartar aqui o Rain, né? É útil nesse deck, mas realmente eu quero mais o Samandade aqui. Porque eu posso jogar um bichão aqui pro cemitério muito em breve. O nosso oponente colocou ali um combo credinho. Se diz aqui, olha lá. Eu acabei de falar, tá vendo? Melei duas cartas interessantíssimas ali, né? Um Giruda e um Rath Dragon. Estamos muito bem nesse jogo aqui, hein, pessoal. Souls of the Lost 7 barra 8. Se dizem no turno certinho. Já temos cinco manas aqui na mesa. Bom, ele não sei qual a gente ali botou... Eu vou remover aqui o bichinho dele, né? Porque não tem porquê eu ser ganancioso. Apesar de que eu acho que ele não vai calterar, né? Porque ele tem um mana livre ali, né? Ele pode dar um Spell Pierce. No Samandade, da que eu tô falando, né, pessoal? Ah, mas foi o Concealer. Aí ganhei um Rebound. Apaguei um aqui. Joguei o comandante dele longe, né? Ele vai tomar aqui 10, né, galera? Mais até, talvez. 13. Muito rápida essa partida. Olha como é que esse deck é versátil, galera. Na outra lá, a gente jogou quase como um Mid-Range. É combo também, né? Por causa do Behemoth. E aqui nessa, a gente tá jogando aqui quase um Agro, né? Um Mid-Range barra Agro. Ganhamos. Big game. Bom jogo aí, pessoal. Vamos pro nosso próximo aí. Contra um Runo. Runo Stronger. Como eu tava falando, né, pessoal? Versatilidade muito grande aqui do deck, né? A gente jogando ali quase como um Agrozinho. Veio algumas cartas ali bem boas com... Com a nossa Cidive, né? Aqui com a Elf. Esse deck aqui também, Rampire, é muito bom, né, pessoal? Porque quanto mais rápido você alcançar o finalzinho da curva aqui, mais você vai poder aproveitar... Colocar coisas aí na sua mesa... Ou mais rápido, né? Em mais quantidade, né, na verdade. Ou então, com o próprio... Giruda, né? Outras criaturas dessas bem grandes, né? Que vão, enfim, virar todos os ovos aí ao seu favor. Ó, o Behemoth já foi pro cemitério aqui e a gente tem um Unbreakable Bond na mão, né? Que vai reanimar esse Behemoth. Vamos botar bastante bicho na mesa. Vai atacar com o Lure Goif. Ó, como é que esse... Essa partida também tá um pouco com uma cara meio Agro, né? Esse Lure Goif aqui, ele cresce rápido também. Desce aqui um... Tarmogoyf, né? Eu acho que eu não coloquei o Tarmogoyf, galera. Depois eu vou até dar uma olhada na lista aqui. Acabei de lembrar agora. Tarmogoyf e o... Terravory, né? Que é um outro também, que é mais fraquinho, mas... Uma boa criatura aí pra descer no turno 3, né? Aqui, ó, o Bond. Já entrando, né? Mas não vou reanimar ainda o Behemoth, não. Eu acho que... Dá pra eu colocar mais criatura na mesa, tá? É, não consegui... Não consegui mais zumbi aqui, pessoal. Vamos milar mais. Vamos ver se a gente consegue. Vou pegar um pouco aqui, ó. Mas ele deu logo no Lure Goif, que vai milar a carta pra mim. Tá bom. Agradeço. Dragão ali. Caiu um dragão. Esse dragão, ele é excelente, galera. Reanima. Coisas. Nossa, o oponente agora pode ter um turno explosivo aqui com esse... Chrome Roche aqui na mesa. E aí, aqui, agora... É... G-Game. É, a gente já deve saber aqui, mais ou menos, o que a gente vai fazer, né? Vamos direto aqui ao ponto, né? Ele podia counterar, né, galera? Por isso que eu tava aqui meio na dúvida, né? E tudo mais. Ó. Ah, não. Não counterou. É, que game. Tinha dois manas ali livres, né? Eu fiquei com medo dele usar ali um counter spell. Se ele counterasse o... Esses manas dele aberto aí... Enfim. Tô meio desconfiado disso. Tudo bem que ele não tá jogando de branco aqui, né? Mas, ó. Vou tacar pra mão. Podia atacar com todo mundo, né? Mas, é... Acho que é o trauma, né, galera? A do famoso... Aquela spellzinha branca lá. Que mata todo mundo que tá atacando, né? Vamos aqui pro último, galera. Oh, Herr Kaislein. Muito bom, comandante. Fiz um deck bem legal aí, aqui no canal. Confiram aqui, galera. Foi um dos últimos aí. Vocês nem vão ter tanto trabalho aí pra procurar. Outra carta excelente aqui nesse deck, ó. Mesmeric Horm. Essa mão aqui tá boa, tá? Tem uma remoção. Tem um mil. Eu posso pegar mais terreno. Mas também já tem bastante terreno aqui. Posso pegar criatura também com grapple. Ó. Caiu um... Hootstein. Caiu um... Nossa, caíram duas criaturas excelentes aqui. O Whisperer pra agora não é tão bom, né? Mas eu vou pegar o Michael Tyrant aqui. Que nesse deck, essa carta aqui é muito braba, pessoal. Muito braba. Fica botando mais criatura na mesa. E como vocês sabem, né? Uma das nossas estratégias aqui é puxar o Craterroof aí. Assim que possível. E aí vai ser ele mesmo, galera. Tyrant aqui. 1-1. Inocente. Mas daqui a pouco, ele vai tá meio brabo. A gente tem esse Tymart aqui na mão. Tem a mesma forma. A gente pode descer também esse Deezer no próximo turno. Nosso oponente não tá pronto não, galera. Tá bem acelerado ali. A gente tá aqui, né? Prestando atenção só no nosso jogo. Mas... Já colocou uma Renata ali. 7 barra 3. Perigoso, né? É, a gente aqui tem a opção de... É, vamos prosseguir. A gente vai ser um pouquinho dancioso, tá, galera? Foi um Vorenklex ali pro cemitério. Eu vou botar uma criatura, né? Pena que esses bichinhos aqui, eles não bloqueiam. Mas eu coloquei pelo menos um zumbi aqui que pode parar a Renata ali, né? É, agora já não pode mais. Eu acho que é. Cara, essas coisas sempre acontecem comigo, galera. Eu vou numa linha de atuação assim, eu esqueço completamente que... É, o jogo pode virar e vira mesmo, né? E ele não atacou com a Renata, galera. Talvez ele tenha ficado aqui defensivo mesmo, né? Receoso. Vamos fazer mais um zumbi aqui? Vamos atirar o ultimo, né? Vamos tirar a criatura que eu menos quero. Vamos esperar. Não vou bater com o zumbi, mesmo removendo a Renata. Porque ele podia aqui, né? Tirar o zumbi da minha, hein? Três de poder. E agora aqui... Enfim, né? Prioridades, né, galera? Se esse cara tivesse me atacando aí desde o turno passado, pessoal... Eu já tinha me tirado uma quantidade de vida razoável, né? Mas vamos... Vamos aqui, né? Remover essa Renata. E agora eu não posso deixar esse casilão na mesa, não. Sabendo que... Enfim, né? Esse comandante aqui, se ele desvirar e atacar, acabou, galera. Não for removido, é claro, né? Atacando. Não vou fazer graça aqui. Vou esperar que... Ele tá com todos os manas ali virados... Ah, pronto. Acabou o zumbi. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí dessas plays. Comandante muito boa aí das antigas. E eu vejo você no próximo. Tchau, tchau.